Começou, galera, com vocês, hein? Pessoal, boa noite. Queria agradecer o apoio do Peter Sanna, que está nos ajudando aqui na retaguarda técnica. Agradecer ao Jonathan e ao Alexandre pelo convite. E a gente tem hoje uma conversa muito relevante por conta desse dia, que é um dia emblemático de luta, que é o 18 de maio, que, conforme falamos, é o dia de luta antimanicomial, que é um movimento que caracteriza-se pela luta por direitos das pessoas com sofrimento mental. No centro desse movimento, está o combate à exclusão de pessoas de sofrimento psíquico, grave, e de enfrentamento, principalmente, a tratamentos desumanos. A origem desse dia de hoje, ela se dá no movimento da reforma psiquiátrica, que começou no final da década de 70, em processo mesmo de redemocratização do Brasil. Aí houve debates também de quase todas as estruturas, o próprio SUS vem nesse período, e aí nas décadas seguintes, SUS, ECA, entre outras tantas normativas que a gente teve, e que, lamentavelmente, assim como a frente antimanicomial, a gente tem visto retrocesso nos últimos anos. Não só nos últimos dois, três anos, mas desde 2015 a gente tem identificado isso, a gente mais à frente fala. Então, essa luta, ela teve marcos, né, de referência, como em 87, no encontro de trabalhadores da saúde mental em Bauru, e na primeira Conferência Nacional de Saúde em Brasília. E aí, assim como o movimento de reforma sanitária, resultou na garantia, na constituição, da saúde como direito de todos e dever do Estado, através da criação do SUS. O movimento de reforma psiquiátrica resultou na aprovação da Lei 10.216, chamada de Lei Paulo Delgado, que trata da proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo de tratamento. No último dia 6 de abril, agora, de 2021, essa lei completou 20 anos. A gente teve a oportunidade de participar de um seminário, né, promovido pelo Conselho Federal de Psicologia, e foi muito bom, né, rever, eu conheci o deputado, na época, o deputado Paulo Delgado, e acompanhei, não de muito perto nessa questão, acompanhei um pouco desse processo de, vamos dizer assim, enfrentamento a essa violência que as pessoas com transtornos mentais sofrem historicamente. Eu, por um tempo, colaborei com o trabalho da minha companheira Emanuele, e aí se debruçou sobre todo esse traçado histórico, né, das formas de violação, do atendimento das pessoas que tinham os transtornos, às vezes, mais leves, às vezes, uma pequena depressão, e eram tratados de uma maneira muito violenta e excludente, e que, consequentemente, levava também, muitas vezes, a transtornos mentais muito mais agudos, mais graves. Então, esse histórico que o Brasil carrega, ele, até a década de 70, 80, e alguns relatos de alguns internos doutoeiros, que a gente vai falar mais à frente, até mesmo até a década de 90, comecinho da década de 2000, que eram práticas medievais, de torturas, de eletrochoques, entre outras violências. E aí, a gente tem marcos muito tristes, como o Juqueri, Barbacena, e o doutor Eza, aqui na Baixada Fluminense. Bom, mas voltando ao bate-papo de hoje, eu queria apresentar aqui o... eu já dei boa noite, mas não deixei dar boa noite, desculpa, desculpa o ritmo. Perdão, gente, Alexandre e Jonathan. Jonathan, está me ouvindo aí? Está sem voz? Estou te ouvindo bem, Adriano, boa noite, boa noite ao Alexandre também. Desculpa, já encaminhando aí, mas eu peguei o ritmo aqui e fui direto. Alexandre, está on? Estou on, boa noite aí a todos e todas, é um grande prazer estar aqui para esse momento, né, de troca e de reflexão sobre esse assunto tão importante na nossa sociedade. Deixa eu apresentar um pouquinho o Alexandre. O Alexandre Gomes é ator, professor, diretor de teatro, de cinema e fundador da Escola Fábrica dos Atores e Materiais Artísticos, né, mais conhecido como Fama aqui de Nova Iguaçu, que tem uma atuação não só aqui na região, mas em todo o estado. feita essa introdução, Alexandre, por que você falasse um pouquinho da história do Fama aí para a gente ir situando? Bom, a Escola Fábrica dos Atores e Materiais Artísticos, né, atua há 20 anos na Baixada Fluminense, a gente surge como uma alternativa ali no ano de 2001 para quem tinha o desejo de se aprofundar, de iniciar nas artes cênicas, mais especificamente no teatro e não tinha opção por conta da escassez de curso na cidade de Nova Iguaçu, de escola, de formação, mesmo que viesse atender aos menos favorecidos, as pessoas que não tinham condições de pagar, de ir para a Zona Sul, de fazer teatro lá embaixo e por aí vai. E a gente inicia o nosso trabalho com esse foco de descobrir novos talentos na região e ao longo desses 20 anos a gente tem aí mais de 20 mil alunos que passaram pela escola, né, e a gente sempre diz que não são esses números, não representam pessoas que estejam no mercado de trabalhos, que estejam formadas na área teatral, embora muitos deles estejam sim, mas esses números representam pessoas que hoje conhecem melhor o que é a arte, a importância da arte na vida do ser humano, os benefícios que ela traz, esse autoconhecimento, conhecimento de si e o conhecimento do outro, e são pessoas que agora viraram público de teatro, né, ao longo desses anos a gente vem vendo, né, uma efervescência da cultura na Baixada Fluminense, né, outros grupos surgindo, outros coletivos se manifestando, muitos deles passaram pela escola fábrica dos atores e materiais artísticos, muitos deles iniciaram ali, hoje estão aí tocando os seus trabalhos, e isso para a gente é uma grande satisfação. Pois bem, Alexandre, falando um pouco do trabalho do Fama, vocês montaram um tempo, princípio, né, montar espetáculos com temáticas sociais, inclusive. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, e aproveitando já a mesma pergunta, né, que o último espetáculo que o Fama montou foi abordando os assuntos dos tantos tosos mentais, e aí depois você também falasse como é que foi a construção desse trabalho. Pois é, né, a gente sempre aborda nas nossas montagens, até mesmo no nosso projeto político pedagógico da escola, no nosso conteúdo, né, que é compartilhado com os alunos, questões sociais, políticos sociais, né, e a gente não faz isso assim, com uma questão objetiva, né, tipo, uma intenção, né, ou objetiva de chegar a esse ou aquele lugar, não com a intenção de formar pessoas políticas, não com nenhum tipo de intenção que não seja apenas da cidadania, porque a gente entende a importância de ser um ator social, né, de ser agente da nossa própria história, de pensar a sociedade que nós vivemos, de pensar o mundo que nós nos encontramos e de discutir isso, então é uma coisa muito espontânea, muito natural, ela vem como consequência desse projeto, né, que é uma política pública dentro de uma Baixada Fluminense que tem aí 13 municípios e que tem um histórico de todo tipo de preconceito, é uma Baixada Fluminense que é vista como cidade dormitório ainda, né, infelizmente, é vista como o lugar de violência circulando muitas das vezes no meio artístico em lugares como Zona Sul, quando a gente toca no assunto Baixada Fluminense ainda se ouve nossa, você é da Baixada e como é lá? Tipo, como se fosse um lugar deslocado do que seria o verdadeiro lugar, né, e como se fosse um território muito afastado, né, eu me lembro uma vez que eu estava numa determinada situação, num determinado local, e conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, uma pessoa na brincadeira, né, aquelas brincadeiras jocosas, falou assim, só podia ser de Nova Iguaçu, tipo assim, aí você entende, né, que já está introjetado, são aqueles preconceitos que já vem introjetado no inconsciente coletivo, e a gente surge nesse contexto para pensar a nossa baixada, pensar a nossa existência, pensar que, apesar de tudo isso, nós somos celeiros de grandes artistas, e que a gente tem que cumprir o nosso papel, então as temáticas, né, abordadas na escola, elas sempre vão, né, por essa vertente, nós já montamos peça como construção, né, que abordava o universo da construção civil, e a mais-valia, a exploração do homem pelo homem, já fizemos peça, né, como João do Vale, o Carcarada Baixada, que não somente fazia uma homenagem ao João do Vale, mas que falava sobre territorialidade, falava sobre pertencimento, falava sobre também representatividade, essa questão toda, e mais recentemente, né, nós recebemos aí o presente de poder trabalhar nesse espetáculo, desculpe, o transtorno, com uma temática que nós desconhecíamos, né, que era pra gente um universo em que a gente ouvia falar, já era sabido que as doenças psicossomáticas, elas são as mais diagnosticadas no século XXI, são as que mais se manifestam a cada dia, como consequência desse capitalismo selvagem, talvez, em que vivemos, mas, apesar de tudo isso, nós não tínhamos aquele conhecimento mais aprofundado da questão, então, com a oportunidade que nos chegou de abordar esse tema, né, o desculpe o transtorno, né, acho que a gente só tem a agradecer e foi, assim, um momento único, um momento, né, ímpar, maravilhoso, em que a gente pôde, de fato, se aprofundar num tema, numa pauta que é super necessária nos dias de hoje, mais uma vez, uma pauta política, né, uma questão social, então, como você fala, né, os temas que nós abordamos sempre vão nessa vertente, né, buscando provocar uma reflexão, buscando levantar questões, buscando não estabelecer uma verdade, né, não é esse o nosso propósito e nem levantar uma bandeira moralista e nem maniqueísta daquilo que seja certo ou errado, mas sim de provocar através da arte, né, que pode ser, né, não tem a obrigatoriedade de ser, mas a gente entende que ela, por estar intrinsecamente ligada ao ser humano, ela pode ser um instrumento de reflexão e de avanço enquanto ser humano, né, na face da Terra, na existência que cada um de nós temos aí nesse mundo. Bem, aproveitando aí que você falou um pouco do espetáculo, eu queria apresentar o Jonathan Magela, que está participando aqui com a gente, né, o Jonathan, ele é formado em História e pós-graduado em Educação para as Relações Raciais pela UF, e também formado em Dramaturgia pelo Novo Sese, e o roteiro pela Academia Internacional de Cinema. O Jonathan também fundou o Aleatórios, o jogo literário que vem dezenas de autores e leitores novos do Iguaçu e escreve textos para teatro, cinema e, sobretudo, conteúdos literários. Jonathan, eu queria que, boa noite, mais uma vez, que você contasse um pouquinho da sua história e como é que foi a construção, né, contasse um pouco, se apresentasse um pouco e também como é que foi a construção do texto Desculpa o Transtorno e como é que ele se materializou com o espetáculo aí na relação com o Alexandre. Boa noite, João. Boa noite, Adriano. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Muito interessante ouvir o Alexandre falando sobre esses 20 mil alunos, sobre esses 20 anos de fama, porque eu fui um desses 20 mil e participei do fama como na formação de atores, na modalidade fundamental no ano de 2017, se eu não me engano. Foi uma experiência incrível, uma experiência de cidadania, não só de cidadania, eu aprendi coisas muito básicas para a vivência lá, como exemplo, respirar, eu descobri que eu não sabia respirar direito e através da professora Vina eu aprendi a respirar. Mas eu acho que o que mais foi interessante no fama foi que quando eu estava no módulo 2 da formação de atores apareceu a vaga do núcleo SESI de dramaturgia, um processo seletivo que o SESI tem isso tanto no Rio quanto em São Paulo, em Curitiba também me parece, e através do Wellington, que é um professor do fama também, eu acabei ficando sabendo desse processo. O fama já realizava alguns festivais de esquetes, eu escrevi um texto para o fama que foi bem recebido e escrevi esse texto no núcleo SESI de dramaturgia e acabei conseguindo me tornar aluno e me formei como dramaturgo no ano de 2018. Aí, cara, o núcleo de dramaturgia do SESI ele propõe uma experiência de escrita e eu uso a palavra experiência no sentido quase etimológico dela porque a palavra experiência tem esse per aí que vem de perigo é a mesma é a mesma raiz é a mesma etimologia e a gente sempre trabalhou no núcleo SESI que a escrita é uma travessia perigosa onde eu não sei onde vai dar. Estou fazendo essa introdução, Adriano, porque quando escrevi o Desculpe o Transtorno eu não sabia exatamente sobre o que ele se tratava. Eu tinha algumas inquietações e aí eu queria dividir com vocês aqui. A minha primeira inquietação era me vir com 28 anos 27 anos na época e visitando os comércios do meu bairro e vendo as pessoas que tinham estudado comigo no ensino fundamental trabalhando nesses comércios o que é ótimo num período que você tem um desemprego muito grande mas eu encontrei acho que foram três colegas trabalhando como caixa de supermercado e eu me senti um pouco culpado por estar com o meu corpo tão livre e elas três ali trabalhando como caixa de supermercado naquele cercadinho de 50 por 50 centímetros um metro por um metro ficando ali 10 horas por dia e comecei a me questionar o que poderia gerar um tipo de trabalho desse onde o corpo ele fica aprisionado o dia inteiro uma outra inquietação minha é a minha relação com o meu tio meu tio ele é esquizofrênico é uma relação de muito medo medo infantil quando eu era criança tinha muito medo das reações dele mas ao mesmo tempo de muito encantamento porque ele é catador de papelão de lixo dessas coisas na rua e sempre que ele anda pelo bairro ele anda com muita alegria e era a outra inquietação como um cara pode ser tão feliz fazendo o que ele faz e eu comecei a acompanhar isso mais de perto depois que eu amadureci e uma terceira uma terceira inquietação minha era que aí não tem nada a ver com isso que a gente está falando mas era basicamente algumas crianças que estavam sendo vendo tiroteios pela primeira vez depois da instalação das UPPs o que acontece as UPPs foram instaladas em determinadas favelas em 2010 e em 2017 e 2018 as UPPs estavam numa crise absurda como a gente vê até hoje e tinha crianças que nasceram nessa geração de 2009 e 2010 que nunca haviam presenciado um tiroteio que estavam presenciando então Adriano esses três personagens uma caixa de supermercado inspirada em colegas da minha adolescência um catador de lixo inspirado sobretudo no meu tio e uma pessoa uma avó que eu chamo de avó mas é uma cuidadora uma senhora que cuida de um neto tentando protegê-lo tentando manter a ingenuidade dele frente àquele aquele tiroteio que ele acabou de presenciar ou de ouvir e ela diz pra ele que isso é Deus fazendo pipoca que isso não é tiro que o tiro não existe ali o que existe é que Deus está vendo uma série do Netflix ou qualquer coisa do gênero e está fazendo pipoca esses três personagens poderiam dar em três dramaturgias diferentes e essa foi a minha grande questão meu grande dilema durante a reta final do núcleo Césio Dramaturgia sobre qual personagem eu vou escrever o catador a caixa de supermercado ou essa avó que cuida do neto numa favela em tiroteio e aí ouvindo esses próprios personagens e as pessoas que estavam me ajudando ouvindo o personagem significa lendo os textos que eu escrevia a partir deles eu descobri que na verdade os três tinham um problema em comum que era não aceitar a realidade tal como ela é sobretudo no caso da caixa que ela se ela se revolta com aquele tipo de trabalho e surta ali naquele momento é a segunda cena da peça o catador de lixo ele é alegre porque ele vê afetos nas lixeiras das pessoas ele não vê só lixo ele vê afeto também ele vê um amor que foi desperdiçado no domingo à noite ele vê um jantar em família que a família brigou e não quis e joga isso no lixo ele vai lá e pega isso no lixo e essa avó também que ressignifica o seu mundo eu percebi durante o processo de escrita desse livro aqui que é o Desculpe Transtorno que esses três personagens eles sofriam dessa desse transtorno que é não aceitar o mundo tal como ele é e que eles deveriam num mundo em que obriga quase todo mundo a ser normal eles deveriam ser internados aí num manicômio passariam por todos os processos difíceis que a gente já conhece que você falou muito bem aqui no começo então eu fecho essa minha fala dizendo eu não sabia que Desculpe Transtorno dois anos depois iria tomar esse caminho mas numa pesquisa que eu estava fazendo há uma semana atrás e agora eu encerro mesmo um rapaz que trabalhou no Doutor Eiras muito tempo ele disse pra mim sobre a lei Paulo Delgado não é? me corrija se eu estiver errado que nessa a partir dessa lei os os pacientes eles tiveram que ser ouvidos antes não havia uma escuta desses pacientes e a partir dessa lei os psiquiatras começaram a ouvi-lo então eu encerro essa primeira fala dizendo que o que eu fiz foi ouvir os meus personagens e a partir dessa escuta entender o que eles estavam esse processo de sofrimento dele e aí sim quando chega o Alexandre e pega esse texto ele me dá certeza e aí eu acho que até o Alexandre pode falar melhor sobre isso ele me dá certeza de que isso sim é uma questão de saúde mental e é por esse caminho que a gente acabou trilhando pegando um pouco o gancho que se falou de Anta a gente já participou de Anta Anta estou ouvindo eu atravessei a sua fala desculpa você está falando perdão não desculpa eu tinha a impressão que você estava falando pegando um pouco da sua fala na construção do texto eu acho que praticamente todos nós tivemos uma história com pessoas próximas que passaram pela questão de problemas psiquiátricos acho que todas as famílias tiveram isso independente da classe social e cultural muitas vezes principalmente naquela aquele período da década no meu caso quando eu era criança década de 70 80 de ir e visitar essas pessoas em manicômios eu tive uma tia uma tia avó que tinha de fisofrenia e eu até comentei isso há alguns anos atrás a gente participou na CBN legislativa do Rio de uma audiência pública que foi criada uma frente uma frente um tempo atrás pelo deputado Adécio Siliano e hoje quem está nesta frente se não me engano é o deputado Fábio Serafim e até a intenção nossa fazer uma audiência esse ano mas não essa situação não favoreceu e aí eu tive a fala nessa audiência pública e aí é uma coisa que você não pensa que aqueles locais eram locais de terror para mim eram verdadeiros filmes de horror pelo sofrimento das pessoas pela maneira a gente tinha medo quando eu era criança isso aquela falta de compreensão e evado de preconceito então a gente depois com o tempo com a militância com a experiência de vida a gente ir se envolvendo também com os movimentos mais de frente no enfrentamento a essa política tão equivocada de carceramento que era meramente encarcerar e jogar a chave fora e deixar as pessoas invisíveis a merced de todo tipo de violência e a gente tem vários documentos documentários sobre isso a gente foi entendendo com melhor as nuances disso a responsabilidade do Estado com a E maiúscula todos os entes da União para que você crie estruturas e desde essa audiência pública em em 2016 se eu não me engano não em 2018 eu já tinha eu tive audiência em 2016 em 2017 e em 2018 foi a última que eu participei e tive uma fala lá enquanto movimento social a gente vê as pessoas que estão mais à frente dessa luta da garantia dessas políticas antimanicomiais alertarem dos retrocessos do aumento das chamadas comunidades terapêuticas com interesses financeiros políticos com uma profunda interferência religiosa não que não seja ruim mas quando ela se torna maior que o tratamento aí sim se torna aí é um caso de preocupação então a gente tem nos últimos anos um retrocesso muito grande nessa questão e isso o espetáculo de vocês que a gente confessou hoje não teve oportunidade de ver ainda espero que possa ver em breve a gente divulgou até porque vocês ganharam a Leodir Blanc não foi isso Jonathan e Alexandre? Exatamente ano passado a Leodir Blanc quando abriu eu entrei como proponente e convidei o Alexandre para ser o diretor do espetáculo e aí quando aconteceu os espetáculos no ano passado? Como? quando aconteceram os espetáculos como é que vocês conseguiram como é que se executaram os espetáculos? É cara o edital é de outubro se eu não me engano um período da pandemia em que a gente estava um pouco mais otimista um pouco mais otimista em relação a melhor e aí a proposta desse edital especificamente não é online a proposta desse edital especificamente é presencial e aí a gente se inscreveu para presencial sabendo que dali a 3, 4 meses a coisa estaria muito melhor não foi o que aconteceu a gente teve um período muito ruim no mês de janeiro, fevereiro, março e acabamos fazendo assim com um público de 10% com um distanciamento de 2,5 metros entre cada pessoa máscara obrigatória álcool em gel muito para cumprir o edital porque era um momento muito complicado para todo mundo em relação a espetáculos presenciais mas a experiência foi essa a gente não conseguiu nem completar as apresentações que foram propostas foram propostas 6 apresentações a gente fez 4 e chegou num ponto que não deu mais a gente finalizou de uma outra maneira João e Alexandre até dividindo um pouco também a gente aqui tinha feito uma programação também pesadíssima para os meses de março e abril acho que até chega a falar foi Alexandre não foi Alexandre uma série de propostas e as coisas as agendas foram caindo não só caindo pela relação com as pessoas mas até mesmo na presença das pessoas dentro aqui do espaço né então isso impactou todo mundo isso aí não é a gente está num momento atípico é compreender e continuar produzindo continuar fazendo nesse período inclusive a gente pegando o gancho para falar um pouco da questão do Doutor Eiras a gente tem uma série de relações com pessoas da cidade de Paracambi com gente que trabalhou gente que foi interna né algumas pessoas do poder público que atuaram né para que fosse fechado e quando eu fui fazer uma pesquisa eu me enganei eu me enganei para você ver como às vezes eu achava que eram 12 anos do fechamento na verdade o Doutor Eiras foi fechado ano que vem que completam 10 anos do fechamento do fechamento definitivo né para você ver era 2011 né 10 anos depois da implementação da lei do Paulo Degado né 20 anos depois dos movimentos de luta de manicomial aí eu queria só fazer uma rápida uma leitura rápida aqui sobre Doutor Eiras e a gente queria ter umas perguntas também sobre sobre essa questão né do projeto que vocês estão mais à frente o hospital Casa São Doutor Eiras já foi um dos maiores hospitais psiquiátricos da América Latina seria uma referência em tratamento psiquiátrico localizado em Paracambia na Baixada Fluminense o Doutor Eiras atendia a pacientes da capital e município da região o manicômio sofreu intervenção conjunta das três esferas de poder em 2004 e foi proibido de receber novas internações após a prefeitura constatar as condições subhumanas de sobrevivência e maus tratos dos pacientes ele atendia né praticamente não só a Baixada a região metropolitana toda principalmente a capital do Rio de Janeiro né mas somente em 2009 a justiça determinou a transferência dos pacientes para outras instituições e o fechamento da unidade como parte da reforma psiquiátrica e das novas políticas de saúde mental instauradas pelo Ministério da Saúde entretanto de acordo com a promotoria de Paracambi um ano após a determinação judicial apenas 10 dos ainda 200 pacientes haviam sido transcriídos para outras unidades e aí tem uma série de informações que a gente já publicou no nosso portal o portal C3 não queria me alongar e só mesmo para encerrar isso e uma sexta-feira essa história uma sexta-feira dia 23 de março de 2011 ocorreu o fechamento definitivo do hospital Caso Doutoeiras com a transferência dos últimos sete internos para residências terapêuticas em Paracambi com uma política muito acertada feita não somente na cidade como também em outros municípios já que isso fica de responsabilidade principalmente dos entes municipais de executar isso na ponta e aí Alexandre e Magela no dia 13 de março desse ano eu estava junto com Alexandre Assis e com a Manoel Cavalcante na rádio Paracambi FM dando uma entrevista e a gente já tinha estabelecido uma relação com pessoas da cidade falsamente a cidade que a gente continuou morando lá que vivenciou ali de várias formas relacionou com aquele hospital que chegou a ser o sustento da cidade de Paracambi ele por bom tempo ele que mantinha financeiramente a cidade após o seu fechamento após a implementação da escola fábrica até o clima da cidade mudou eu conheci Paracambi na década de 80 lá era a cidade doutoeiras hoje graças a Deus tem uma referência positiva que é a escola fábrica um belíssimo local lá que virou uma referência baixada inteira e a gente teve lá eu entrei junto com a Alexandre e com a Manoel dentro do hospital eu nunca tinha entrado já tinha passado em frente e mesmo depois de tanto tempo assim você você percebe todo o sofrimento que teve das pessoas que estiveram ali não somente os pacientes até mesmo alguns funcionários que a gente conversou então eu espero que a gente consiga concluir o projeto doutoeiras nunca mais que era para ser executado entre março e abril entre março e maio era para encerrar hoje como audiência pública a gente não conseguiu aí eu relatando a vocês concluir mas a gente vai continuar com esse processo de campanha de esclarecimento até o ano que vem quando completam dez anos a gente espera que haja outros movimentos também de coberturas jornalísticas de estudos sobre aquele espaço estão me escutando gente tem uma travada aqui no vídeo eu escuto bem eu escuto bem escuto bem o vídeo deu uma travada aqui no é que o o aparelho que estou usando aqui travou o vídeo eu estou congelado ali bom então e vocês o Alexandre procurou a gente há pouco tempo para a gente conversar e aí Magela ele passou que não assistiu um processo de construção de outro trabalho com a temática dos transtornos mentais só que dessa vez o foco do Outoeiras vocês estão no início dessa construção conta um pouquinho aí por favor quem o Alexandre ou Magela que possa contar um pouco disso pois é vai nessa Alexandre vai nessa sim sim obrigado pela oportunidade a temática da peça escrita pelo Magela com o título de Desculpe o Transtorno acaba sendo um disparador para o mergulho nesse universo né que como eu disse anteriormente até então da nossa parte era um pouco limitado né e talvez né ainda com alguns preconceitos que vão sendo adquiridos na jornada que a gente tem de convivência com tantas outras pessoas e de tantas coisas que a gente ouve uma delas que eu acho muito importante de se levantar aqui é a questão de o que é ser normal na sociedade em que nós vivemos e essa questão é levantada através da peça o que é ser normal né e o que que seria de fato uma doença mental então a peça questiona muito isso né será que todos nós não temos algum tipo né de anormalidade do ponto de vista de uma sociedade que dita regras e diz né que todos tem que é entrar em determinada forma ou formato pra se adequar né dentro desse contexto será que todos não teríamos uma certa normalidade esse é um dos recortes né e das questões que a peça levanta né a peça aborda e isso como eu disse acaba sendo um impulso pra mergulhar nesse universo pra encontrar nas nossas pesquisas documentários pra encontrar nas nossas pesquisas artigos né depoimentos reportagens sobre é o manicômio em Barbacena né sobre o manicômio em São Paulo que eu agora esqueci o nome se eu não me engano eu acho que sim Juquerino é de São Paulo Juquerino é eu acho que sim é porque na nossa pesquisa nós estudamos o Barbacena estudamos um em São Paulo que me fugiu a memória e encontramos esse tão perto da gente né o de Paracambi doutor Eiras que já foi considerado um dos maiores da América Latina uma referência e que escondia muita coisa por debaixo dos panos assim como os outros né que tinha um tratamento desumano com as pessoas e por aí vai então isso acaba fazendo com que é a vontade de adentrar né mais profundamente nesse tema crescesse né e isso nos impulsionou a mais pesquisa e o desejo de continuar nessa temática que nós estamos trabalhando atualmente que seria dos transtornos mentais fazendo uma fusão entre teatro e audiovisual então nós começamos a pensar como que seria fazer um documentário sobre o doutoreiras em Paracambi tendo em vista que nas nossas pesquisas né encontramos reportagens né encontramos é coisas escritas né em vídeo mas não encontramos nenhum documentário nada que abordasse a questão específica do doutoreiras né e nada ainda que viesse juntar essas duas linguagens que é a linguagem teatral e a audiovisual a gente veio de uma experiência anterior que também foi pela lei Aldir Blanc em que fizemos um curto curto doc né chamado a jornada dos heróis iguaçuanos onde contamos a história de três trabalhadores da cidade de Nova Iguaçu que tem que matar a cada dia um leão para poder sobreviver e muitas das vezes eles são verdadeiros invisíveis sociais e nós ao abordar essa questão usamos o teatro junto com o audiovisual e foi uma questão inovadora uma questão que deu certo e aí a gente querendo adentrar mais profundamente no tema a gente pensou poxa não seria bacana de repente a gente manter essa pesquisa de teatro e audiovisual qual é o embricamento dessas duas linguagens mas também qual é o encontro e a harmonia que elas acabam encontrando em si como que nós podemos usar as duas linguagens e agora com esse tema né do doutor Eiras como que seria nós abordarmos essa questão então eu juntamente com o Jonathan aí estamos demos o primeiro passo que é a preparação de um de um pré-roteiro né um projeto assim muito embrionário né e que nós temos o desejo assim de levar a frente né embora que a gente venha tá dando aí passos paulatinos nessa direção a gente entende a necessidade de se levantar né através da arte essa pauta né porque como o Adriano mesmo disse nos últimos anos é nessa luta antimanicomial né é houveram retrocessos né e acho que o teatro acaba sendo tanto o teatro quanto o audiovisual acaba sendo uma arma né de luta a favor né do avanço das políticas públicas porque uma vez que a gente coloca o dedo na ferida uma vez que a gente levanta a temática uma vez que a gente provoca a discussão e a reflexão sobre o assunto isso pode reverberar em vários desdobramentos positivos pra essa causa então na verdade impregnados talvez essa seja a palavra né afetados de tudo isso que eu estou dizendo a gente está dando aí os primeiros passos rumo a esse objetivo né que é um trabalho específico sobre o doutor Eiras em Paracambi Alexandre pegando pegando um pouquinho o gancho gente eu estou aqui um pouco em dúvida que o meu meu aparelho aqui travou eu não sei se vocês estão escutando o vídeo está travado o vídeo está travado só para pontuar umas coisas você falou dos absurdos que aconteceram e a gente ao pesquisar muito superficialmente a gente encontrou em quase todos estes manicômios né não só as pessoas que passavam transtornos mentais mas os indesejáveis da sociedade a pessoa de orientação homossexual a pessoa que tinha era alcoólatra a pessoa que engravidou do filho do poderoso errado da cidade desafetos políticos sabe que as vezes naquele período de ditadura ali não tinha muitos mecanismos eram jogados ali aqueles que as vezes consumiam drogas muito mais leves até do que o próprio álcool e eram internados a gente pega e remete ao filme ao livro o filme bicho de sete cabeças que você pode ver o estrago que uma conduta não adequada em critérios socialmente uma família com entendimento que aquilo ali seria a resposta para esse transtorno esse desvio e coloca a pessoa numa situação que impacta para o resto da vida inteira e uma coisa que me chamou atenção foi quando a gente propôs para o grupo de estudos de psicologia que tratasse do doutor Eiras porque era aqui do Rio de Janeiro se encontrou pouca informação para falar a verdade depois eu encontrei até bastante conteúdo acadêmico mas nem todo mundo está disposto às vezes a ler 400, 600 páginas de estudos eu mesmo comecei a ler algumas teses de mestrado e parei de ler porque era um conteúdo muito denso era muito extenso e eu acabei não conseguindo fazer então a gente tem às vezes nos outros locais falando do Zucqueri falando do principalmente Barbacena uma série de acessos à informação sobre o que aconteceu ali e na nossa região aqui na Baixada Fluminense a gente não tem e muita gente hoje que quando eu visitei lá estive lá nas instalações doutoeiras com o Alexandre Assis e com a Emanuele eu mandei para algumas pessoas falando olha estive aqui olha aqui as fotos e tanta gente que trabalhou lá quando foi paciente tiveram reações muito muito ruins muito tristes eu quase me arrependi de ter compartilhado a foto com elas porque na verdade estava compartilhando para falar com elas olha estou dando continuidade que eu falei com vocês a gente vai debruçar sobre esse assunto a intenção foi essa mas aí eu tive uma reação de algumas pessoas que me deixaram muito triste me senti um pouco culpado de fazer isso mas eu acho que o papel das instituições o papel da arte é essa de buscar reflexão principalmente no momento que a gente está em posicionamentos tão otagônicos em que está arriscado a gente abrir uma discussão sobre a questão da luta antimanicomial e as pessoas confundirem com a com a questão da drogacidade do crack confundirem com condutas de pautas morais né ah não o cara era homossexual então tem que estar internado mesmo ah não ela teve ela teve um filho a chamada aspas não gosto desse termo mãe solteira não tem que ficar internada mesmo coisa que era foi legitimado esses absurdos em tantas décadas dessa política de campo de concentração né do que o doutor entre outros adotaram então eu queria passar aí pra gente ir encaminhando pro final né se tem uma perspectiva né dentro das possibilidades da gente ter aí o desculpe transtorno sendo mais propagado que eu acho que entendendo as dificuldades que todos nós passamos né desse momento eu achava muito importante a gente enfatizar muito esse espetáculo né e a perspectiva que a gente tem aí né de ampliar esse debate né nesse projeto novo sobre que tem lá o doutor e a gente como vamos dizer palco né como tono de fundo do trabalho de vocês tem vontade aí bom eu falei no começo sobre o terror de lidar com a esquizofrenia na infância né e eu sou paracambiense cara e passei a minha primeira década de vida morando no bairro do Sabugo em Paracambia e o o doutor Eiras era era motivo de piada entre as crianças e os adolescentes da rua no sentido de você vai pro doutor Eiras e tal então era um local de riso é o nosso horizonte de expectativas sobre doutor Eiras era o lugar de riso era o lugar de fazer piada com o outro então é só uma uma questão pra gente falar sobre o imaginário popular infantos juvenil acerca desse lugar né e claro que com o tempo você vai aprendendo a respeitar mais e amadurecendo bom quando o Alexandre me convidou pra participar desse pré-roteiro do desse futuro documentário que se tudo correr bem vai sair foi uma honra também por isso pelo fato deu sede para Cambi e ter uma ligação afetiva e uma memória afetiva muito boa da cidade eu passei uma boa infância lá antes de vir embora pra Nova Iguaçu agora em relação ao papel da arte cara que eu acho também relevante falar um dos primeiros livros que trata sobre sobre a escrita literária sobre a escrita poética ou a escrita também do dramaturgo é a poética do Aristóteles e uma das coisas que ele fala lá é o seguinte o historiador escreve sobre aquilo que aconteceu e o poeta que poderia ser também o dramaturgo escreve sobre o que poderia ter acontecido então eu acho que também a dramaturgia ela também é uma é uma especulação sobre outras vidas possíveis em si não deixa de ser também um ato de esperança e de num período como você mesmo falou muito antagônico muito maniqueísta assim também abre possibilidades ao diálogo ao perceber nos fazer perceber que não existe só uma uma verdade absoluta é claro que existe o terror que ocorreu com essas pessoas mas essa não é a única possibilidade de se trabalhar essa não é a única linguagem para se trabalhar é o que eu quero dizer e trazer outras possibilidades pensar o que poderia ter acontecido na vida dessas pessoas se não fosse esse encarceramento aí que você falou tão bem na sua na sua fala anterior eu acho que sim a dramaturgia também cumpre a sua função no mundo atual eu espero do fundo do meu coração que esse documentário saia que a gente possa trabalhar nele que é um projeto mais específico muito me honra o convite do Alexandre e ao mesmo tempo que assim e aí agora a gente precisa esperar a pandemia baixar e torcer para que cada vez mais tenham pessoas vacinadas e menos pessoas morram para que a arte ela possa voltar ao entre aspas é até ruim falar essa palavra mas ao normal né a gente está um pouco fugindo dessa palavra aqui mas é a única que me vem agora então é isso Adriano as expectativas do Desculpa e Transtorno são muitas a gente espera que volte e também é bom frisar né é um espetáculo em processo é um espetáculo em construção então essa live aqui com certeza vai gerar conteúdo para que a gente para mim enquanto o autor mude uma frase repense alguma coisa certamente a cabeça do Alexandre também está fervilhando quando ele pensa na montagem de espetáculo a partir desta experiência aqui a qual eu sou muito grato antes de passar para o Alexandre eu queria agradecer aqui o pessoal a Marcia Cristina Tomazinho ao Tadashi Tani a Ronaldo Tavares a Bete Batista Alessandra Fernandes Ferreira Dilma o que mais bom por enquanto isso aqui se eu deixei de falar alguém desculpa e Alexandre passando a bola para você assim né sem dúvida a gente torce para que o espetáculo que a pandemia venha aí acalmar e ter mais pessoas vacinadas de modo que a gente consiga voltar as pesquisas que a gente já vinha fazendo anteriormente sobre o espetáculo Desculpe o Transtorno e voltar a ter apresentações para que o Adriano e outras pessoas tenham oportunidade de assistir a gente diz que Desculpe o Transtorno né o espetáculo teatral é uma experiência sensorial né e uma experiência que afeta né o que tem pelo menos como objetivo né afetar o espectador no lugar mais profundo possível para que ele se sinta incomodado e venha né repensar né determinadas questões da sua própria vida da sua própria existência é um trabalho que a gente como já foi dito né entende a urgência a necessidade dessa pauta são poucos os espetáculos teatrais com essa temática né eu não conheço atualmente nenhum espetáculo teatral especificamente né com essa temática que aborde a temática com profundidade né provavelmente possa existir eu na minha ignorância não conheço né conheço alguns outros que abordem que perpassem né dentro de seus temas pela temática das doenças mentais doenças psicossomáticas etc e tal mas não com essa abordagem profunda direta que discuta o que é normal nessa sociedade que venha revelar né através das cenas situações de maltrato situações de abuso de poder situações em que a gente percebe que louco seria a pessoa que está à frente daquilo dali né o diretor daquele manicômio daquele hospital louco seria ele que está ali fazendo toda aquela maldade orquestrando tudo aquilo ou talvez ele também seja uma vítima dessa sociedade porque a peça em si ela não é envereda pelo caminho do maniquismo para mostrar o bem e o mal ela tem uma função de provocar a reflexão assim como esse documentário que a gente pretende aí né que a gente está desenvolvendo e que a gente pretende de fato concluir né também terá como objetivo a mesma coisa né de levantar questões para reflexão eu quero terminar e agradecendo a oportunidade é como Jonathan disse é um momento rico porque é um momento de troca né a gente está aqui aprendendo absorvendo está esquentando aqui todas as nossas possibilidades criativas através desse momento muito obrigado mesmo pela oportunidade aí não a gente agradece é Magela por favor é eu vou na do Alexandre também foi um prazer eu acho que existem muitas maneiras de se pesquisar eu quando estava pesquisando para o Desculpa e Transtorno eu li desde o Foucault né a história da Loucura é me interessei muito por um professor São Paulo que está em São Paulo chamado Peter Paulo P. O Bar que tem uma companhia de teatro só com 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 pessoas que são usuários do saúde mental né mas também eu busquei é me inspirar nos nos comentários do YouTube por exemplo quando tem lá um documentário que fale sobre isso o que as pessoas nos comentários estão falando então estou querendo dizer que tem muita muitos locais onde a gente pode tirar inspiração onde a gente pode tirar referência e sem dúvida essa essa conversa aqui de hoje é mais um desses locais obrigado Adriano valeu pela parceria novamente Alexandre boa noite aí gente quero agradecer a Magela e ao Alexandre Alexandre agradeço muito por ter procurado a gente para para colaborar né com o processo de formação né desse novo espetáculo né você viu que a gente tinha estado lá no Doutoeiras e está tentando está se esforçando para buscar esse debate novamente e assim a gente tem nossas limitações então quanto mais pessoas puderem somar e utilizar as suas expertise para estar espalhando os debates que a gente como morador da bachada como militante como instituição possa replicar assuntos muito caros né quanto da aliança parental que eu falei contigo Alexandre entre outras questões bom agradecer mais uma vez Jonathan e Alexandre é a gente está lá com o nosso portal de notícias o portal C3 aberto para qualquer publicação divulgação que a gente puder viabilizar as várias redes que a gente montou nas redes sociais os vários canais que a gente montou na rede social também está aí à disposição né a gente vai agora mudar a página institucional da Concausa vai criar um setor chamado rede.dh em que por exemplo o espetáculo vai virar também ali uma é um banco de dados né sobre o tema de antimanicomial da questão antimanicomial vai estar ali dentro em forma de de arquivo né dizendo que foi feito um espetáculo com tal temática da Baixada Fluminense e e gente se colocar à disposição se colocar à disposição ao nosso espaço físico sabe e tantas coisas boas que tem acontecido apesar das adversidades apesar desse momento ainda muito difícil e torcer que a gente saia o quanto antes e que o quanto antes de ontem a gente possa ir a campo e tentar contribuir para a reconstrução desse país depois de todo esse momento com essa conjuntura essa tempestade perfeita né que nos atingiu é igual aquela chuva de granizo que teve em 2019 em Nova Iguaçu que é de Nova Iguaçu vai lembrar hoje eu passei na rua que eu vejo dois carros amassados assim e falei ai meu Deus do céu eu escapei por pouco daquela chuva parece aquilo entendeu se menos espera tem uma coisa que te deixa marcas aí por um bom tempo tem um papel grande uma responsabilidade grande nesse processo de reconstrução a gente que está né que atua né no que a gente faz se dispõe a gastar a vida então eu agradeço mais uma vez agradecer o Peter Sanna que está aqui na retaguarda tá a Manoelica Volcante que me apoia em absolutamente tudo e vamos marcar outras conversas aí tá vamos falar de outros espetáculos tá Alexandre falar mais do Fama falar mais de todas as pessoas que passaram por lá e que replicam de maneira muito legal até hoje a gente compartilha aqueles vídeos das nossas caminhadas que vocês promoveram e a gente ficou lá no apoio naqueles corteiros culturais que eram lindíssimos a gente tem que voltar a fazer isso né no momento propício voltar a fazer essas tá na rua de novo com alegria né eu vou às vezes a gente vai muito para a rua para o protesto né então tá na rua com alegria como vocês fizeram conforme às vezes estava lá participando tentando dar uma ajuda aquilo ali eu sempre estou replicando porque é uma coisa muito legal sabe a gente pô lá aconteceu aconteceu porque a coisa ruim ela toda hora ela tem seu espaço e mesmo que seja repetitivo eu gosto muito de ficar repetindo as coisas boas que a gente fez sabe o bom debate as boas atividades né então gente muito obrigado vamos encerrando por aí e estamos à disposição tá gente obrigado mesmo com Deus beijão todo mundo valeu 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 valeu